Você já ouviu falar de Digital Body Language? Gente, esse livro é um verdadeiro guia de comunicação para quem trabalha de forma remota. Primeiro porque ele nos lembra que quando a comunicação é digital, as sutilezas passam a ter muita importância na interpretação da mensagem, como por exemplo, o uso das pontuações e dos emojis também. Ainda orienta sobre não escrever e-mails longos e densos, mas estruturá-los de forma clara, destacando os pontos-chave, usando o espaçamento adequado, tudo para facilitar a leitura. Reforça também uma regra que já avalia para o presencial, que é tentar se adequar ao estilo de comunicação do outro. Se você está falando com uma pessoa mais objetiva, seja conciso. Se é uma pessoa de contexto, traga mais detalhes. Reforça também a importância de você introduzir os assuntos quando a comunicação é assíncrona. Não precisa mandar um oi, tudo bem, e esperar o outro responder. Pode já adiantar o assunto. E se for marcar uma reunião, também introduza a pauta, afinal, reunião não é chá revelação para a gente descobrir o tema na hora. Sempre que puder, ligue a câmera. Esse recurso ajuda muito na interpretação da mensagem. Se você gostou do tema, você encontra esse livro para comprá-nos, no site da Amazon. Agora me conta, qual a principal dica que você pode dar para comunicação remota? Escreve aqui embaixo.